Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, oscilando entre chuva e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá demover estes adeptos, pois ambas as claques são conhecidas pelo apoio constante e incessante que dão às respectivas equipas. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E começou o encontro. Impede a bola de chegar ao jogador em boa posição. Passa muito perigoso. Continua sem passar a bola. E manda a bola para longe do perigo. Recuperação de bola muito rápida. Rafa Soares tenta abrir uma brecha na defesa. Alex Grimaldo. Servi. Gabriel Pires. Joga a rasteira para as costas das defesas. Chiquinho a aproveitar o espaço na aula. Passo interceptado. E o defesa vai tratar do assunto. O Vitória de Guimarães. Claramente a ter mais bola. Tapa Soares. Sacou. São duas equipas para o futebol de estratégia. Estudam-se localmente, mas não encontram o rebate. Tenta isolar o colega. Passo promissor. Alex Grimaldo. Tem a bola e espaço para o pedido. Rafa Soares. Alivia para longe. Tenta construir o lance junto à área. Poderão. 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 Carapte. Vira o jogo mais à esquerda. Joga a esteira para as costas dos defensas. A bola saiu. É lançamento. Carapte. Aproveita o flanco. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Joga-se na extremidade do campo. Tenta o remate. O guarda-redes estava lá. Agu. Ao lado, John. Tenta abrir uma brecha na defesa. Mas que grande falha. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. Tenta isolar. Olha o tiro. Sem perigo. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo. Gabriel Pires. Pizzi. Passa muito perigoso. Pode partir na direção da baliza. Recebe em boa posição junto à lateral. Procura o perigo com o cruzamento. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se receberam. Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. O Vitória e o Guimarães. Leva-o nulo para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar no segundo tempo. E acabam a primeira parte com muita dinâmica ofensa. A equipa parece ter encontrado a melhor forma de criar perigo e chegar à baliza do adversário. Agora acaba o treinador. Giro, desgaste durante a segunda parte. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais 45 minutos para tentar. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. O Vitória Sport Club vai com certeza chegar ao golo. Vai estar do Manchester. A equipa está muito bem posicionada em campo. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Alex Grimaldo. Serve. E sai um passo longo lá para a frente. Rubem Dias. Tenta fazer um passo longo, mas não sai nas melhores condições. Bola para a zona central. Gabriel Pires procura distribuir. Pizzi. Tentam armar o jogo a partir de trás. E tenta jogar comprido. Se só agora tomou emissão, vai ficar tranquilo. Ainda não perder nenhum golo. Agu. Olá, John. Pode criar perigo. Bom trabalho defensivo. Nenhuma equipa está a conseguir esplanar o seu jogo. Pizzi. Procura alguém mais adiante. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Olá, John. Pode criar perigo. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Vê-se bem quem está a dominar o meu campo. É uma equipa praticamente muito mais avançada do que a outra. Bola em profundidade na ala. Pizzi cruza. A defesa alivia sem hesitar. Rápido a recuperar a bola. Tenta isolar o colega. Envia a bola para a zona de grande penalidade. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Serve. Mete para trás. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores. Mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Ou mais pensado. Com menos riscos. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Agul. Sacou. Olá, John. Tenta isolar o colega. Remate. Corta para longe de qualquer maneira. Esta bola vai cair no miolo. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate. Ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. E é travado em falta. Recebeu a bola. Gabriel Pires. Precisa de ser rápida. Vai atirar. Grande defesa do guarda-redes. O árbitro dá o jogo por terminado. Após este desempenho, as defesas de ambas as formações saem daqui inteiramente satisfeitas. Demonstraram o menor de seriedade. O que achaste desta partida, Luís? Faltou capacidade de criar desequilíbrios. As duas equipas anularam-se uma à outra. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. É sempre um privilégio, Pedro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto